Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, depois da bonanza do episódio passado. Deu tudo certo, ainda bem. Deixa eu beber aqui uma água e encher minha garrafinha. Aí, boa. Procedimento padrão. Eu estou pesado? Por que eu estou pesado? Aqui para a arma na mão. A arma estava no meu inventário, em vez de estar nas costas. Estranho? Deixa eu ver de novo. É? Tá bom. Tem mais livro aqui. Opa, o que é isso aqui? Não lido. Tem que ler, Marcelo. Tem que ler, tem que ler tudo. Jogar fora aqui. Ah, tem um monte de tranqueira também na mão, pô. Joga aqui. O que mais? Beleza, vambora. Ah, desmonta a cama. Focar nas camas, tá? Perfeito. Vamos lá, que nós temos casas ainda para visualizar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vim nessa casinha aqui. Acho que eu pulei essa casinha. Aqui lá, mano. Vai que tem alguma coisa boa lá. Na manhinha, na maciota. Aquelas duas casas que estão marcadas lá em cima lá. Eu vim nela ou não vim? Eu vim nessa casa aqui, não vim? Deixa eu ver como é que está o mapa. Eu vim sim, pô. Vim sim. Foi dela que eu saí. Aí, está até a porta aberta. Tem que vir para conferir, né? É, vim sim. É que às vezes eu gravo de um dia para o outro, tá? E aí é complicado também lembrar tudo, mas beleza. Vambora. Tem o que na caixa do correio aqui? Ah, aqui foi onde eu peguei a revite de metalurgia, né? Tem saco de lixo? Não. Já li o livro. Eita, chuva. Ua, que virada. Tá frio, hein? Tá menos 5 a temperatura. Dá esse saco de lixo aqui. Deixa eu dar uma corridinha aqui para dar uma aquecida no corpo. Tem o que nessas caixas? Nada. Caixa de prego, tinta. Corpo aqui vacilando. Vambora. Essa aqui foi a que eu saí agora, né? É ela mesmo. Vambora. Eu pus a geladeira ali. Tranquilo, a vizinhança está tranquila. Mandeu para dar uma limpada boa aqui por causa do incêndio, viu? Olha o que é de corpo de zumbi queimado no chão. Ok. Bogão nada. O que temos aqui? Opa, costura 3. Quero. Já tenho 2 na mochila, agora tenho 3 também. Hum, comida. Boa. Tem espaço ainda nessa mochila aí, mano? O cara tá colocando uma casa dentro da mochila. Caneca vazia, nada e nada. Aplicar o pop aqui. Olha o kit de primeiros socorros aí. E com agulha de sutura dentro. Só de raiva vou pegar essa agulha de sutura. Só de sacanagem. E aqui? Hum, bota militar. Zerada. Vestirei. A minha tá com furo. Me dá, me dá, me dá. Olha lá. A minha tava com furo, ó. Tava zoando meu isolamento. Ou essa corda aqui eu deveria levar, viu? E desmonta aqui. Perfeito. Vambora. Vamos pra próxima. Assim é suave. Jogar assim é tranquilão, pô. Aí é... Vou até amanhã. Próxima casa. Vamos ver. Ah, pegou fogo. Nossa. Nossa, mas pegou fogo. Bonito, né? Ficou nada nem na geladeira? Não. Não dá nem pra torcer por um... É... Como é que é o nome? Eu comi a manteiga, tá? Falar nisso. Por isso que minhas calorias estão altas assim. Vamos lá. Vamos atravessar a rua, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa. Pausar. Vamos lá. Agora vamos acertar nosso mapa aqui. Então... Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui já foi. Eu tenho que... Eu sei que aqui já foi, né? Agora. Então não vou... Não vou gastar minha borracha, né? Apagando aqui essas marcações. E agora vamos atravessar a rua e pegar essas casas aqui, ó. E essa aqui também. Não fui nela ainda não. Vambora. Bora que... O dia é uma criança. É 7h50 da manhã. Saquinho de lixo. Show de bola. Garage grande, hein? Que chique. Olha o zumbi aí, ó. É isso. Fica aí, filho. Fica aí vacilando. Fica aí, 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 fica aí. Toma. Na nu... Olha, errei. Ó, meu filho, ela tá de costa, bicho. Câmera descartável e a chave da casa. É a chave da casa? A casa deve tá aberta, pô. Não tem casa trancada seis meses depois, né? Só se for casa... Pra lutear. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos aqui... Tá vazio? Tá vazio? Tá tranquilo. Fecha. Molho picante. Cabe na mochila? Cabe ainda. Olha o sorvete derretido aí, ó. Acabou a mamata, né? Acabou a mamata do sorvete derretido. Comer agora é GG. Dois espaguete bolognesa. Nem cabe na mochila, falei. Preciso... Gastar um pouco dessa comida, né? Ai, filha da mãe. Vai assustar teu pai. Porra, quase me lasquei aqui agora. Filha da mãe, bicho. Engenharia elétrica volume 2. Eu já upei engenharia elétrica, não já? Eletrônica volume 1 já lido. Ó, tem umas coisas ali, ó. Tem uma faca ali. E pão podre. Tem manteiga de amendoim ali ou é impressão minha? Peraí, deixa eu só terminar de verificar isso aqui. Habilidades... Elétrica. Lupa mecânica pra começar a fazer... Começar a fazer ligação direta nos carros, né? Não tenho como carregar isso aqui. Deixa aí. O que é isso aqui, galerinha? Manteiga de amendoim. 2.660 calorias pra eu parar de emagrecer. Pão podre. O legal da manteiga de amendoim é que ela dá uma quantidade razoável de proteína, né? E esse quarto aqui? Tem surpresa? Não, não tem. Ó o lenço descartável. Fecha a janela, fecha a janela. Aí. Nove da manhã. Acho que eu vou... Acho que eu vou sacar o shape aqui, hein? Sacar o shape e dar uma dormida. Tem um monte de comida aqui nessa casa. Não, né? Tá maluco? Que agachamento aqui, rapaz? Aqui é... Burn people. Exercício militar. Toma. Vai. Aí, boa. Só dormir. Temperatura tá baixa, né? Uma da tarde, beleza. Boa, não parou de chover. Esse negócio de ter que passar duas vezes a mochila na mão é um saco, né? Vou amassar essa manteiga de amendoim pra eu voltar a engordar. Pode comer tudo, tio. Tem uma geleinha de fruta aqui que também diminui bastante a... Aumenta, né? É, diminui a fome. Vamos continuar explorando. Eu sei onde tem comida agora, pelo menos. Tem boloinhas, tem um monte de coisa aí pra pegar. Deixa eu marcar aqui. Vou marcar essa casa aqui. Uma maçãzinha. Sei que tem comida aqui. Tem que ser organizado, mano. Quanto mais organizado você for, mais no futuro vai ser melhor pra você. E eu não sou muito organizado, não. Mas eu me viro pra próxima casa. Casa de dois andares, hein? Já gostei. Promete. Olha o que tem aqui dentro. Aparentemente, nada. Botijão de gás cheinho. Porta intacta. Tudo tranquilo. Tudo limpinho. Nenhum zumbi. O que que temos aqui? Tigela, xícara. Grelha. Mais comida. É, vou ter que dar um tempinho por aqui. Eu não desmontei a cama lá, né? Tem zumbi aqui não, né? Olha. E aqui tem? Vou bater na porta. Eita. Ah, malandro. Eita, tomou bonito, hein? Já fica por aí mesmo. O cara tá com dois mapas de luz, viu? Bolsa de viagem vazia. E uma calça bomber azul. É aquela calça do conjunto, né? Só que vai tirar minha proteção. E o isolamento dela é horrível também. Ela é só decoração, praticamente. E aqui? Tá safe. Pincel tenho, papel de gênero... Beleza. Tá bom. Tá bom. Falta um gerador, né? Eu preciso levar um gerador pra lá. Tem que achar um gerador nessas casas. Beleza. Essa casa já foi. E esse carro aqui? Qual é que é? Tá aberto. Tá todo detonado. Porta-mala tá aberto. Mas eu acho que eu não consegui atrás do carro. Molhei o porta-lui. Boa. Fósforo. E cigarro. Aí, beleza. O resto não me importa. O clips é bom pra pescar, né? Vou pegar o clips. Eu tenho o barbante lá. Eu acho que só preciso da vara. Eu consigo abrir o porta-mala desse carro? Consigo. Pacote semente de batata. Eu não tinha semente. Agora eu tenho. Hum... Hum... Mas eu acho que tinha semente lá no galpão. Fui aqui nesse quartinho. Ah, é o restante da cozinha. Muito bom, hein? Episódio tranquilo aí pra lutear. Mais uma garagem pra ser adentrada. Começou a esfriar de novo. Na manhinha. O que nós temos aqui? Chave inglesa. Eu já tenho. Máscara de solda e maçario que eu tenho lá no galpão. Não preciso me preocupar em levar isso aqui. Martelo eu tenho. Caixa de prego. Beleza. Vou marcar aqui. É... Ferramentas aqui. Essa casa aqui já foi. Tá luteada. E aqui eu vou marcar ferramentas. Aqui, ó. Marcar ferramentas aqui. Nunca se sabe. Agora vamos em direção a casa. Olha o zumbi vindo ali já. Tá sozinha? O que você tá fazendo sozinha aqui nessa região? Vem cá. Vamos conversar nós dois. Toma. Tá demorando demais pra cair, hein? Não dropou nada de bom. Vamos ver. Ok. Casa grande. Chave de fenda. Eletrônica. Volume 3. Não li ainda. O que que é que ela dá? Sensor de movimento. 1, 2 e 3. Tem zumbi aqui. Não é aqui. Não é aqui. É na porta de casa mesmo. Pô. Aí, pô. É assim. O macete é esse, pô. É empurrar o zumbi pra dentro com a porta. Tem um bandaidzinho. Bora. Agora eu posso ler isso aqui tranquilo. Vamos ver o que tem nesse quarto. Falta uma calça, né? Uma calça jeans. 4 da tarde. Dá pra ficar por aqui a noite, né? Passar a noite aqui. Fazer os exercícios. E retorno. Perfeito. Amanhece mais um dia. Eu acho que eu deveria começar a desmontar tudo mesmo, né? Eu tô perdendo aí muita XP. Desmontando só cama. Começar a desmontar tudo mesmo. Que aí a gente já vai ganhando terreno já e já vai se livrando já. Como eu falei, né? Provavelmente a gente só vai desmontar até a Carpintaria 4. Da Carpintaria 4 em diante. A gente provavelmente vai ganhar a XP construindo. Tem muita árvore lá. Tem muita coisa. Ó. Conseguiu desmontar a TV já. Antes ele não conseguia. Na manhinha. As minhas calorias já subiu, ó. Vamos ver como é que tá aqui. Ó. Tô engordando de novo. Isso é importantíssimo. Essas coisas já constam como tá tudo no chão, né? Parece que tá em cima da mesa. Mas o jogo. Fala. Não, não. Não tá na mesa não. Tá no chão. Só ir largando tudo aqui com calma e desmontando. Pronto. Essa casa já era. Só falta a porta principal mesmo, né? Essa aqui realmente tem que pôr um X nela. Eu acho que eu não desmontei a cama da casa anterior. Vou voltar lá e fazer a limpa. A casa do carro aqui. Vou voltar lá e fazer a limpa. Pronto. Desmontar tudo aqui. Quanto me deu de XP. 491. É. Valeu a pena. Ah, não. Ainda falta coisa aqui pra desmontar, pô. Desmontei as portas antes de desmontar tudo. Isso é um erro. Aí, pronto. Agora sim. Esse tapete dá pra carregar? Pior que dá, né? Vamos embora. E a casa de lá é a casa da comida, né? Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pegar o carro. E vou levar essa comida pro carro. Das casas daqui. Vamos ver. Essa aqui é... Beleza. Desmontei agora. Essa aqui eu já terminei com tudo nela. Falta uma casa lá. E tem o carrinho aqui pra pegar. Vamos encher esse pois é aí de comida. Cabundongo morto podre. Lata de cerveja vazia. E na caixa do correio nada. Revista de metalurgia 4. Não lido. Placa de metal e placa de metal pequena. Claro que eu vou ler, né? Eu já tô cansado. Uma da tarde. Isso é um vagabundo mesmo. Ilha da mãe. Me pegou aqui na curvinha que eu tô despreocupado aqui desmontando as coisas. Pior que agora eu já tô cansado, né? Ainda bem que ele caiu. Aí, boa. Esse carrinho aí tá... Tem combustível nele. Dá pra sair com ele. Pior que ele me pegou no momento que eu tava mais cansado, né? Porque já gastei tudo que eu tinha. Vim aqui mesmo. Fechar aqui. Tudo certo. Essa casa aqui não tinha nada, né? Já peguei tudo nela. É, peguei tudo. Aproveitar pra desmontar o restante das coisas, né? Pra não... Não gastar meu... Meu descanso. Quando eu acordar amanhã. Até mesmo porque, né? Eu não vou dormir a noite inteira, provavelmente. Quanto será que tá de XP já? Desmontei bastante coisa, viu? Ó! Aí sim, ó. Vou conseguir. Muito bom. Eu posso até ler o livro de Carpitarias e ir embora. Que eu tô com Carpitaria 3 já e 4 aqui, não é? Aí, ó. Nossa! Aí o Marcelão estourou. Aí... Deu aula. Boa! Nem eu esperava por esse desfecho. Essa cadeira é de metal, né? Não. Eu achei que ia demorar muito mais tempo ainda pra... Não era essa porta aqui não, mas tudo bem, né? Achei que ia demorar muito mais tempo pra... Pra finalizar isso aqui. Essa Carpitaria 4. Ai, meu filho. É hora que ele dá um rolê maluco pra desmontar. Beleza. Essa aqui é considerado boa, né? Peraí. É no dormir, Marcelo. Que você vê. É boa. E essa aqui... É boa também. Tá bom. Metalurgia 2. Já lido. Desmonta. Esses livros eu já li tudo. O único que eu não li ainda... Qual que foi? É o Medicina? Medicina. Inclusive, eu até joguei fora, né? Não vi que eu não tinha lido agora que eu me toquei. Pescaria e coleta. É que o coleta eu já upei, né? É que eu já tinha lido. Eu preciso achar o de coleta 2. Desmonta essa cama. Mete o exercício. Cargar a mochila aqui. Saco shape. Aê, garoto. Aí, certinho. Nove e meia da noite. Vai dar pra malhar duas vezes durante a noite. Tá certinho. Só dormir aqui. Essa cama não é a ideal, né? Mas... Quebra o galho. Olha lá como descansa, ó. Perfeito. 4h50 da manhã. Acho que eu não vou dormir de novo, não. Vou só comer aqui o que dá mais caloria, que no caso é a lata de abacaxi. Ela dá muita caloria, né? Comparado com a quantidade de alimento que ela dá. Então, acho que eu já vou abrir as duas já. Porque ela dá pouco alimento. E bastante caloria. Se comparado com os outros alimentos, né? Olha lá. Ela dá só 15, ó. Mas dá 250 calorias. Se eu comer, ela vai pra 500. Pode comer as duas. E a gente já se livra de duas lá. Perfeito. Fome resolvido. Subiu ali calorias. Mano, tá dando muito bom. Tava pensando aqui se eu desmonto a cama mesmo. Não, vou desmontar. Vai. Aê! Ah! Show! Carpintaria 4 concluída. Agora é só voltar pra casa. Voltar motorizada? É perigoso voltar motorizada, mano. Pegar uma rua conturbada aí. Tem mais um pouco de comida ainda pra pegar lá naquela casa lá. É arriscado fazer isso que eu vou fazer agora. Mas vamos lá. Tá ligado? O carrinho funciona, pô. E ele é rápido. Comparado com o Franklin. Ó. Ó, celeiro. Sente o ronco. Tem que ir na manhinha, Marcelo. Na manha. Qual que é a casa? Não, é a próxima. Aqui, ó. Essa aqui. Desliga o motor. E tem uma bateria cheinha no porta-mala dele. Pra outro carro popular. Acho que vai começar a era dos desmanches de carro, hein? Pô, mas engatado com a carpintaria assim é bom demais. Bom, ninguém percebeu, mas eu deixei minha mochila. Ai, caramba! Eles vieram no ronco do motor. Vou levantar aqui. Deixei minha mochila lá. Não vale a pena voltar de carro. Ai, mano. Esse negócio é ter que tirar a mochila pra malhar um saco, né? Não vou nem correr pra não gastar muita... Muita sola da bota, né? Pô, mas que sacanagem. Me seguiram até a porta de casa, pô. Não podem nem pegar a mochila em paz mais. Vale a pena tretar com esses zumbis? Não vale. Correr. Vamos atrás do que interessa. Esse telhado aqui tá meio estranho. Telhado falso. Tem coisa escondida. Aquele pinotezinho, né? Pra relaxar a musculatura. Fazer um aquecimento. E é bom que treino um pouco de corrida também. Boa! Chegamos. Quem me seguiu, me seguiu. Quem não seguiu, não segue mais. Vambora. Menos 6 a temperatura. Pode vir. Vem. Toma. Ah, errou. Ah, mano. Você tá de sacanagem. Agora vou ter que sair de perto por causa de você. Porra. Ó, tem zumbi seguindo ainda. Por que que eu tô dando esses hits tão... Tô cansado de novo. Toma. Deixa eu tomar um calmante. Que eu vou precisar. Vai me ajudar bastante aqui. Toma. Já fez efeito. Quem vê pensa que é rápido assim. Só dei sorte que sai um crítico ali. Morre, cacetada. Aê. Toma. Dá um crítico aí. Não rolou. Ficar por aqui mesmo, tá? Não vou puxar eles pra muito longe. Olha, cara, mano. Para de vir zumbi mais. Botar eles em linha reta aqui de novo. Tem que ficar de olho no meu machete, tá? Ele deve tá zoado já. Boa. Boa. Agora eu gostei. Começar a observar o corpo com mais calma. Né? Ver se acha os medicamentos pra ajudar. Principalmente... Vitamina. Tudo certo. Relógio. Ok. Nada aqui nesses corpos aqui. Beleza. E nesses aqui... Também nada de interessante. Como é que tá aqui? Meu machete. Tá, beleza. Tá acima de 50%. Nossa, tá durando bem mais, né? Ó, pode ver que eu ainda não... Não tô em pânico, ó. De novo. Morre. Nada aqui. Pegar comida. 7h40 da manhã eu já tô cansado. É a caminhada, né? Esse negócio de andar aqui, ó. Aumenta muito rápido a fadiga. Você vai vir mesmo? Você vai vir mesmo? Toma. Beleza. Mais alguém? Sim. Mais um. Barbudão, hein? Barburú. O famoso barburú. Pode estar vindo zumbi nas minhas costas. Não, não veio não. Ó o fósforo aí, tá vendo? Tá de olho nos corpos dos zumbis. Mais algum? Que eu preciso dar uma dormidinha aqui. Coisa rápida. Vou só pegar a comida aqui que eu deixei. Aqui, ó. Duas latas de bolognesa. O que mais que tinha aqui? Aqui, ó. Isso é muito importante, ó. Geleia. Isso vai garantir um bom tempinho lá, hein? Dá tempo. Provavelmente deu até fazer umas armadilhas lá pra começar a viver de caça. Ó a cama aqui. Guardadinha. Ainda bem que eu não desmontei ela aquela hora. É... Só não posso largar a mochila e esquecer que eu larguei, né? Isso aí não pode fazer não, Marcelo. Tem os exercícios aqui. Toma. Aí, garoto. Nove da manhã. Beleza. Vamos dormir. Bora. Tô pesado, mas dá pra comer alguma coisa aqui, né? Principalmente as latas. Lata de bolognesa dá 540 calorias. Vai ela. Pode abrir uma só. Lata de sardinha também é pesadinha, né? Sem vergonha. Pode comer tudo. 24. Perfeito. Joga lá. Tá fora. E já não estamos mais pesados. Na verdade estamos sim, porque eu tô desequipado aqui. Aí, ó. Reabastecer aqui, né? Garrafinha d'água. Não pode esquecer. Procedimento operacional padrão. Dá pra levar o livro de elétrica agora? Dá. E aí, vamos pegar esse poçante e voltar pra casa agora? Chegou a hora de, de fato, estabelecer nossa base. Eu voltei até com semente, pô. Aí, ó. Semente de batata. Vou virar o perdido em Marte. Vários sacos de lixo. Tá tranquilo. Vamos embora. Vai. Acelera aí, mano. Quer aparecer na frente, você... Nossa, olha o ronco. É louco. Respeita. Vai da frente. Aqui, ó. Quero ver me pegar com esse carro. Olha o acelero. Dá licença. Cavalinho de pau. Dá licença, gente. Tô passando. Essa casa eu não fui ainda. Mas eu preciso voltar pra casa agora. Tem bastante comida. Dá pra... Mas faz um ronco, hein? Dá licença, dá licença, dá licença. Certo? Tô em casa. Ó. Ai, não era pra bater não, pô. Me machuquei, né? Me machuquei. Desliga. E desce. Dá tempo de acender uma fogueirinha? Porque eu vou precisar matar zumbi aqui, mano. Acender a fogueira... Com... A camisa ensanguentada. Vai, 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 vai. Acendeu. Pelo menos 15 minutos vai garantir. Deixa eu ficar em pé aqui, né? Vamos pro processo aqui de... Matança agora. Que eu preciso limpar de novo esse monte de zumbi que vai vir pra cá, né? Que esse carro aí tem o ronco, viu? É bom que já vai limpando essa área toda em volta, né? Então tá tranquilo. Aqui, aqui... Aqui, gente, aqui... Aqui eu tô em casa, tá? Então eu não fico muito preocupado, não. Não vou nem fazer timelapse, tá? Porque é pra não perder tempo. Né? Aqui vocês já sabem qual que vai ser o desfecho. Só ficar girando aqui, igual um imbecil. Só vou trazer o máximo de zumbi que eu puder pra livrar a área da minha casa aqui de volta. Só pra dar um update pra vocês aqui de como é que tá a situação. Né? São 4 e 40. E ainda tem zumbi queimando. É interessante, né? Ver esse tipo de coisa. Porque... Você consegue visualizar, né? O que que é a diferença da densidade demográfica do local. Que aqui é praticamente zero nesse ponto aqui onde a gente tá. Então repare que praticamente não veio nenhum zumbi. Dos que eu juntei aqui pra matar queimando, não veio nenhum de fora. Olha lá. Todos estão aqui. Agora quando eu tava lá dentro da área de densidade populacional alta, né? Lá nas casas lá no meio lá. Mano, não parou de vir zumbi. Não parou. Ficava vindo zumbi o tempo inteiro. Eles ficam se deslocando, ficam procurando alguma coisa pra... Pra morder, né? E geralmente é seu pescoço. Mas aqui tá tranquilo. Acho que até umas... Acho que até umas 7 horas da noite eu termino aqui. Droga, acabei me queimando aqui, mano. Ô, saco. Pior que eu acho que eu não tenho nenhuma bandagem aqui comigo. Mas tem no chão. Tem pra pegar no chão. Caramba, viu? Tava bom demais, né? Pra ser verdade. Trisquei ali no fogo ali. Queimou. Já foi, né? Aí, ó. Toma. Vai, mano. Aí, beleza. Tem os panos aqui, ó. Deixa eu travar isso aqui de novo. No chão. Aqui, ó. Pano rasgado. Limpar a queimadura. Mas não tem problema em infeccionar, né? Tá escura só. Infelizmente, né? Podia ter gangrena. Podia ter uns negocinhos. Pode pôr a bandagem agora. Vai demorar um pouquinho pra assarar essa queimadura. Ah, dor lascada, hein? Dor braba. Queimadura. Tem uns analgésicos aí. Ó, dor intensa. Eu não consigo fazer exercício, se eu não me engano. Minha panela tá aqui? Deixa eu só repor a água. Choveu, mas não repôs, né? Filha da mãe. Como é que tá minha garrafa d'água? Ah, tá cheia. Perfeito. Dormi e amanhã a gente começa os trabalhos. Bom, eu tô aqui lambendo as feridas ainda, né? Na verdade, deixa eu comer essa lata de feijão aqui. Porque eu tava lendo o livro, né? Aproveitei aqui o tempo aqui pra ler o livro, mas acabou minha água. Já li 212 páginas já. Deixa eu ir lá fora buscar o restante da água que eu tenho. Eu preciso começar a fazer meus reservatórios de água. Deixa eu ver isso aqui. Vamos descer. Acho que não vai ter zumbi aqui fora, não. Será? Na manhinha, na manhinha. Acho difícil, viu? Não tem nenhum, não. Despejar essa garrafa aqui. Uma garrafa de whisky. Galera. Oh! Olha! Da onde esse bicho veio? Pior que eu tô cansadão. Deixa eu ver se consigo jogar ela pro chão. Que aí talvez no pisdão vai mais rápido. Tô gastando machete à toa aqui, né? Aí, assim já vai aumentando já a paulada. Ah não, mais um não. Pô, ele tava em cima e eu saí. Ah, ela foi pro saco. Aê, pô. Aê. Isso. Quarenta e quatro, vinte e quatro, trinta e quatro. E caiu uma revista. Cai, maldito! Aê. Toma. Agora aqui é só no Kengo. Tem zumbi atrás? Não. A cabeça. Aê. Não sai um crítico, né? Quando precisa. Pronto. Que filha da mãe, hein? Deixa eu despejar agora uma garrafa de whisky. Acho que agora vai, né? Agora foi. Quanto sobrou de água na garrafa de whisky? Ah, tem bastante. Acho que dá pra voltar. Malhar não dá, né? Porque eu já... É nove da noite. Dá pra dormir uma vez. Vamos lá. Acho que dá pra terminar a leitura, hein? Com esse tanto de água. Acho que dá pra terminar a leitura. Dormir. Primeiro. Bandagem suja, mas pelo visto já tá curado, né? Porque... Já parou de piscar ali a dor, ó. E eu parei de sentir... Não, ainda tô com dor ainda. Não tá curado ainda, não. Ainda não tá curado, não. Três da manhã. Saca o shape. Acelera. Gasta. Isso aí. Perfeito. Agora vamos pra leitura. Falta poucas páginas. Pronto. Acho que agora eu consigo terminar a leitura. Pronto. Livro de Carpintaria 3. Lido. Agora eu tenho um multiplicador de oito. Preciso de 1500 pontos, mas... Aqui tá tranquilo. Já é o suficiente, já. Preciso dormir agora, né? Dormir pra repor energia e... E o descanso. Que foi pro saco minha fadiga. Bom, eu tô... Com a bandagem, né? Tá tudo meio que ok aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse episódio aqui agora. Porque eu tenho certeza que se eu começar o que eu tenho pra fazer agora vai demorar demais e o episódio vai ficar muito longo. Né? Então eu já vou finalizar por aqui. Deu bom. Já consegui voltar pra casa. Tem uma quantidade razoável de comida. Preciso me livrar da maioria desses livros aqui. Né? Né? E começar a brincar aí. Provavelmente colocar algumas armadilhas pra pássaro. Tentar já começar a desenhar lá o... A minha plantação. Lá no telhado lá do... Do... Do galpão. Né? Mas isso aí é com calma, né? Nesse meio tempo eu tenho que ir pegando comida de outros locais. Porque demora um pouco aí pra sair comida da plantação. Principalmente batata, né? Que eu peguei semente. Acho que dá pra fazer acho que 12 plantações com saco de batata. Mas demora 20 dias pra poder. 100 horas, né? Do jogo. Mais ou menos. Entre 90 e 100 horas. Se não me engano a batata. Então é um pouco demorada aí. Né? Então... Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Estamos safe. Valeu. Falou. Tchau.